Música Para começar a série de Gyeongju, procuramos a prefeitura e perguntamos para o prefeito da cidade, Cho Na Gyeong, sobre a importância de Gyeongju para a história da Coreia do Sul. Gyeongju é o nome do Gyeongju. Em 1832, em 1836, foi um país que se tornou um país de 3 séculos. Por isso, o todo o mundo é um museu de open museum. A maioria das histórias de muitos museus vivem. A região do Ouro é chamada de cidade. O prefeito explica o motivo desse nome. E aí A maioria das primeiras mais de uma ilícola, não é o que há? Tem a partir de 1300 anos, 1500 anos de impôso a essa história. Então há uma ilícola de fã e a cultura do Senhor, para quem tem o que é a gente. A gente vai ver uma ilícola. isso é o seu Apenas sombora se vamos afundar o escritório de forma um dos deuses de glúdura, com uma forma de gúdura em torno de fundo, e isso é käytará todo o gúdura, com um dos deus 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 deus, aanta de gúdura, Segundo o prefeito Cho, infelizmente, muito se perdeu durante o domínio da Mongólia, como o famoso templo Hanyungsha, que foi incendiado no período, além de outros patrimônios históricos. Mas ainda hoje, se a gente cavar dois metros, o prefeito diz que podemos encontrar muitos artefatos e por isso os turistas do mundo todo visitam Gyeongju. Então pedimos indicações de lugares turísticos. E aqui é o povo de Maria, que é o povo de marido do namson, o nosso museu, e o nosso museu, e também, nos aliás, nos aliás, Segundo a dica do prefeito da cidade de Gyeongju, viemos para Pulguk-sa. Pulguk-sa é o templo mais importante da Coreia. Aqui você pode ver a arquitetura da dinastia de Shila. Neste templo, encontra-se sete tesouros nacionais da Coreia do Sul, incluindo os pagodes de Tabo-tap e Soga-tap, Cheongung-kyo, que é a ponte da nuvem azul, e duas estátuas de budas de bronze banhados a ouro. O templo é considerado uma obra de arte do apogeu da arte budista na dinastia Shila. Para quem gosta de caminhar, vamos seguir com o passeio para conhecer a Gruta Sokram, um templo feito de granito que está a 750 metros acima do nível do mar, e é formado por uma antecâmara, um corredor e um aposento principal, feito com técnicas construtivas e inovadoras, utilizando mais de 360 chapas de pedras. Lá se encontra uma estátua monumental representando o Buda Sakamuni, que está voltada para o mar e é considerada uma das obras-primas de arte das Artes de Leste Asiático Budista. Essa gruta também foi feita sob supervisão do ministro Kim Desun, desta vez em homenagem a seus parentes de vidas passadas. O templo de Purguksa, juntamente com a Gruta Sokram, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1995. Simplesmente deslumbrante. Vale a pena conhecer. Meu nome é Sandeep Tiwari e eu sou de Nepal. Hoje estamos aqui para o trip de Kyeongsang Universidade. Estamos aqui para visitar e pesquisar para pesquisar, por que os turistas vêm aqui e qual é a importância deste lugar. E eu me sinto muito feliz de visitar aqui, porque estamos aprendendo coisas novas, e estamos explicando a nova cultura da Coreia. A cultura da Coreia, a cultura da Coreia, a cultura da Coreia, a cultura da Coreia, eu gosto muito. A cultura religiosa do Budismo, o grande status da Buda, eu gosto. Segundo o prefeito Cho, em Kyeongju existem várias opções de gastronomia, tanto para quem gosta de carne, como para quem é vegetariano. Aqui em In巨大 terren indignizado. Oven geralmente temizza muito a seaու체가. Um Clint Shocker daémonie, o São Gomes. éio-over de course. Oceco da coreia. Mayberal terrenatão em Nano ou a interagon onde Sam granulados, o gracias Kensim da Latine. Na understandões nasaffになります. Então perguntamos para o prefeito se vale a pena visitar 경주. O prefeito se vale a pena visitar o prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito. O prefeito se vale a pena visitar o prefeito. O prefeito se vale a pena visitar o prefeito. O prefeito se vale a pena visitar o prefeito. O prefeito se vale a pena visitar o prefeito. Espero que tenham gostado das séries especiais da Coreia e continuem nos acompanhando e compartilhando com seus amigos. Não esqueçam de curtir os outros episódios do canal do YouTube também. Música Música Música